a troca de do filtro de combustível confesso que ó não vi a hora de mexer com isso primeira vez que vou fazer eu tô curioso aí pra ver se é fácil como é que como é que vamos sair nessa em legal nessa compra peça original honda a ronda capricha é assim é bem embaladinha bem feitinha escrito honda na peça olha e não é caro em 1950 julho de 2017 mais barato que muita paralela que tem por aí de qualidade duvidosa hein então vamos lá né vamos começar imagino que seja debaixo do banco beleza então vamos soltar o banco agora sim hein agora dá pra fazer vamos lá vamos soltar este 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 e este parafuso legal só soltando os quatro parafusos para soltá-los parafusos uma L10 chave L10 beleza vamos começar a fazer aí tô sozinho como sempre tô sozinho gravando então vou soltar os parafusos sempre sentido anti horário assim ó não precisa apertar muito porque ele tem uma borracha aqui pra tirar vibração então não são tão apertados assim e tirar os quatro parafusos a gente já volta parafusos soltos vamos lá uma curiosidade os parafusos aqui de cima os dois aqui de cima são bem compridos fechar os de baixo são curtinhos todos eles estão tem uma roela aqui e se você não prestou atenção esquecer tá fácil hein ó tá vendo ó a rosca já começa aqui ó a rosca do quadro começa aqui o outro e você percebe isso aqui é só um tubinho mas não tem a rosca a rosca tá lá pra dentro então se você pegar um pequeno aqui começa sempre pelo pequeno para não dar erro olha ó você coloca aqui ele não encosta não adianta é curtíssimo não vai chegar beleza agora é só levantar o banco ele tá solto ó tem travinha não tem nada só puxar o banco que ele vai sair então tô sozinho aqui deixa eu puxar e a gente continua pronto metade da bis tá aí no banco hein tem nada essa motinha olha o nosso amigo aí hein primeira coisa que eu fiz eu não consegui ter espaço adequado pra fazer então puxei ele fora do lugar é só puxar que ele sai daqui tá essas borrachinhas que são só encostadas você puxa vai ter espaço aqui com alicate com amor não consegui puxar que deu medo de de rasgar a borracha ela não vira você pega com alicate bem legal aqui ó alicatinho põe o dedo aqui assim puxa os dois lados vão sair bom vamos lá assim como vocês a primeira vez que eu tô fazendo então descobri um jeito mais fácil aí de tá removendo esse aqui foi bem mais tranquilo do que o de cima como é que eu fiz eu peguei com a chave de fenda e já vim direto aqui ó você apoia com os dedos aqui desse lado e vem aqui com força empurra empurra a travinha pra que encoste aqui no filtro e vem fazendo esse movimento aqui ó ao mesmo tempo e vem fazendo esse movimento aqui ele vai soltar desse lado aí você vai pro outro lado e faça a mesma coisa que ele vai sair se ele começar a ficar com preso esse lado aqui já fez pressão pra esse lado aí você vem com a chave de fenda e do lado de lá empurra a travinha um pouco aqui por dentro aqui ó que ela vai soltar foi bem mais fácil do que o método do do alicate daqui de cima e depois que ela se soltar você vem com o alicate aqui e faz uma alavanca pegando nesse lado e nesse lado assim ó beleza aproveitando antes de você soltar o filtro agora é a hora de você saber a posição dele tá então eu imagino que é o seguinte sentido do combustível do fluxo do combustível aqui aqui tá a bomba a bomba elétrica do tanque então a entrada obviamente aqui e a saída é aqui então o sentido da seta vai ser esse beleza então a gente vamos ver se 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 confirma vamos tirar aqui eu vou fazer um testezinho pra ver se o filtro tava obstruído ou não se já tava na hora de trocar ela tá com 19 mil quilômetros fabricante manda trocar com 12 mil essa moto eu já coloquei álcool já coloquei gasolina depende aí se tá no verão aí o álcool tiver um preço bom eu abasteço ela com álcool não tenho dificuldade nenhuma de partida então vamos ver aí se o filtro tá muito contaminado testezinho prático você tira o filtro deixa ele cheio de combustível e você vira ele ao contrário é... vira ele ao contrário não minto desculpa falei besteira você vai virar ele na posição de entrada e saída deixa a parte de saída virada pra baixo e analisa como que tá saindo o combustível tá? você pode até virar ao contrário aqui um pouco pra que ele encha todinho o outro lado beleza? e aí vamos fazer vamos ver como é que tá saindo o combustível vamos analisar né ó sem dificuldade nenhuma hein sem dificuldade alguma o filtro tá bom ó o filtro tá perfeito jogar fora essa quantidade de combustível aqui mas acho que isso aqui dava pra chegar até meu trabalho hein dentro dessa moto econômica aí você viu aí ó o filtro tá perfeito é... tá passando combustível perfeitamente o que que eu vou fazer com esse filtro? bom primeiramente você não pode destruir essas travinhas aqui porque no filtro novo não vem você vai ter que utilizá-las essa borrachinha aqui você vai ter que utilizá-las e essa daqui também então a gente vai desmontar com cuidado e vai analisar como é que como é que elas se encaixam aqui pra não danificar nada hoje é sábado já tá na parte da tarde se quebrar uma travinha dessa aqui ó nem motopeça nem concessionária Honda tá aberta e eu preciso dessa moto pra ir trabalhar segunda-feira beleza? então vamos fazer aqui ó já vou adiantar qual que é o destino final desse filtro pelo diâmetro da entrada e saída dele da tubulação eu vou pegar uma bomba de combustível eu vou ligar ele ao contrário pra que ele tire saia é... as impurezas dele e ó quem que vai testar quem que vai ser nosso rato de laboratório vou ligar ele explico por que esse filtro aqui é injetado esse filtro aqui é pra motores injetados é... diferente de um carburador o bico injetor qualquer cisquinho acaba arruinando ele acaba tirando a função dele então não pode então a tela interna dele ou as telas é... não sei quantas são são bem mais finas do que um filtro de de... de... de carburador então a teoria aqui é que vai fazer filtrar bastante impurezas aqueles cisquinhos marguitos que entram ali no no... no... no respiro do... no... no gicle de marcha lenta do nosso PIC 30 aqui eu acho que bom nos agradecer é... antes de mais nada como é que eu tenho eu tenho dois filtros nesse carro um é colocado um local de... de praxa aí de padronizado dos motores a ar que é antes da entrada da bomba é um filtro normal pra carburado e um outro eu coloco na saída da bomba pra ir pro carburador e é esse aqui que eu vou substituir vou colocar ele no lugar daquele outro que já tá na hora mesmo de trocar e vamos ver se der certo aí se ficar legal vou lá na Honda compro um... compro mais um de Honda Bis aí e vamos colocar no Fusquinha aí beleza? dica aí pra quem tem... pra quem tem carro carburado aí e quer garantir o carburador limpo pra mais um tempo então vamos desmontar bom, vamos lá travinha aqui é fácil de tirar, hein como é que ela faz? ela sai por aqui não, 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 não tá vendo esse... esse rasgo aqui, ó essa canaleta você empurra ela, ó ó ó lá ó ela fácil, hein vamos fazer isso na outra vamos lá pra tirar esse suporte de borracha mesma coisa, ó beleza? só retirar tá aí, ó tudo desmontado pode transplantar pro filtro novo beleza? curiosidade, né? foi o máximo que eu consegui chegar próximo aí bom, o que que tá escrito ali? 9 do 7 de 2011 filtro original da moto perfeito? então o filtrinho original da moto aí legal? ó tô aqui postergando aqui relutando pra tirar o filtro aí do saquinho é tão bonitinho, mas é isso aí vamos tirar, né? antes de fazer isso deixa eu ler um pouquinho mais aí no saquinho vamos falar sobre essa borrachinha aqui como é que ela funciona legal? você tá vendo isso aqui dela essa parte aqui vou mostrar no filtro pra você ver é uma medida de segurança mas se você não não assistiu um vídeo desse isso aqui vai te deixar louco ó quando ele estiver na posição na prática ele vai ficar desse jeito perceba que ele tá ó empurrando ele está empurrando a trava ó ele força essa trava a ficar sob pressão constante aberta isso faz com que esse filtro por mais que tenha vibração por mais que você sofra um acidente uma queda com a moto que ela sofra um alto impacto a mangueira vai ficar sempre conectada no filtro evitando aí que que se solte aí e com a pressão de combustível acabe causando incêndio beleza? então o que que acontece se você não vê se você não souber como isso funciona você vai começar a apertar essas travinhas uma contra a outra e aí ó não acontece nada ela tá aí pra isso mesmo pra não deixar com que essas duas travas de cima que é as que travam lá no no conector da mangueira não vai sair nunca então você vai ficar apertando aqui você vai quebrar as travinhas você não vai conseguir retirar o que que você tem que fazer? você tem que pegar e puxar tá? vou dar uma puxadinha aqui só um minutinho você vai ver ela como fica puxada olha aí como é que ela fica puxada ó agora ó agora ela consegue fazer a função dela ela abre e fecha todo o conjunto é importante pra caramba se eu esquecer de mencionar já aproveitando essa parte que vai ser puxada quando você for montar você vai montar ela na posição dela claro lá embaixo aqui né ó não é aqui em cima é aqui ela vai ser montada você vai colocar ela aqui essa parte que é aberta que é rasgada aqui ó da travinha óbvio que tem que ficar pro lado da onde você vai puxar porque se não quando você for desmontada outra vez daqui a uns 15, 20 mil quilômetros quando você for puxar essa borracha ela vai se rasgar ela vai se rasgar e aí o que que vai acontecer você vai destruir a borracha pra conseguir tirar o filtro pra conseguir acionar essas travinhas então é isso é isso aqui é a dica e é o segredo de tudo aí tanto pra você soltar como pra você colocar novamente e conseguir fazer o trabalho certinho aí pra você da próxima vez que for soltar o filtro tá tudo preservado como saiu de fábrica então linguetinha aqui pra puxar tem que ficar desse lado aqui da travinha pra poder ter espaço pra sair beleza vamos lá vamos continuar vamos pegar uma vaselina lá vamos voltar a conversar nossa que legalzinho que maravilha ó minha moto é 2011 você vê né parece que antes de vender a moto eles fazem uma revisão coloca um filtro na hora né e aí ó o filtrinho deles é recente hoje se eu não me engano hoje é dia 15 do 7 de 2017 ó o filtro aí ó pouquinho mais de um mês a fabricação dele bacana né o Honda aí sempre vende peças aí recém fabricadas bacana legal o Honda Civic eu percebi a mesma coisa as peças não eram caras muito bem embaladas de excelente qualidade fácil de se fazer e ó sempre nessas esses detalhezinhos aí ó a gente fica mal acostumado aí com o Honda por conta disso você vai pra um outro fabricante da vida aí meu Deus do céu tem peça de um ano aí que os caras te vendem vamos falar sobre as ferramentas por enquanto que foram necessárias aí pra tá fazendo a substituição do filtro de combustível coisinha básica um alicate de bico alicate fino uma chave de fenda uma L10 pra soltar o banco e a vaselina beleza vaselina a gente já vai voltar a conversar sobre ela antes disso vamos conversar sobre as travinhas vamos lá como é que a travinha sai ela precisa encostar o máximo que ela conseguir essas duas essas duas essas duas essas duas travinhas aqui ó você vê que ela é um ângulo seco ela tem que travar em carro eu costumo usar o alicate vou lá com alicate e aperto esses dois lados aqui sai já aqui na moto eu tive dificuldade então o jeito mais fácil que eu encontrei deve ter uma ferramenta específica pra isso mas eu não tenho eu acho que pra pessoa que vai fazer isso a cada 15 20 mil quilômetros né dependendo de como que você anda demora aí acho que não há necessidade você vem encaixar de fenda aqui ó empurra ela empurra ela ela vai esmagar bem vai fechar o máximo que dá pra ser fechada e ao mesmo tempo você vai fazendo uma alavanca aqui assim ó que vai expulsando um lado depois você faz isso do outro você vai perceber é mais fácil do que vir com alicate beleza vamos montar o filtro aí então vamos começar a montar o filtro primeiro a borrachinha dele borrachinha que é o suporte lembra da seta a seta tem que coincidir com essa seta mesmo sentido as duas beleza tem que ficar assim não é obrigatório você colocar a serigrafia dela pra frente questão estética sei lá eu preferi colocar assim borrachinhas beleza até o finalzinho do filtro aqui ó e agora eu vou passar uma vaselina nelas pra ajudar a mantê-las aí intactas aproveitei já passei a vaselina também em toda a tubulação aqui não é muita coisa não passa só pra você perceber que tá lubrificado mesmo isso aqui vai ajudar a vedação dos oringues lá vai entrar com mais facilidade e vai facilitar também na vedação dos oringues legal vamos continuar aí vamos colocar as travinhas não se esqueça da posição pra conseguir soltar a travinha depois a borrachinha ó vai na minha é assim ó agora é só empurrar com o dedo vamos ver se eu consigo fazer só um minuto te apoiar o dedo uma mão só é mais complicadinha mas ó pra você ver que é fácil ó tá vendo que dificuldade você fazer moleza né só prestar atenção aqui molezinho vamos fazer no outro pronto pra ser instalado lá no lugar detalhezinha a travinha tem que entrar aqui ó tá essa parte aqui cortada dela entra aqui ó olha lá vamos ver essa câmera do moto g4 aqui eu não sei ela tem um ela tem um foco automático e tem que ficar parado esperando acaba confundindo bom mas aí ó travinha colocada parte do corte pra que depois você consiga puxá-la pra liberar aqui ó as travas ó lá beleza vamos instalar lá vamos instalar lá novamente dica antes de você instalar definitivo o que que você faz faça um pouquinho de vaselina na pontinha na pontinha do filtro e coloca ele algumas vezes aqui ó em cada uma das conexões faça esse movimento aqui pra você ter certeza garantir que a vaselina tá cumprindo sua função que é lubrificar por completo essa borrachinha interna aqui chama-se O-Ring isso perfeito isso você vai garantir a vedação correta do sistema vamos lá lembrando essa travinha tem que chegar e travar aqui ó então a posição dela é essa é dela e da outra é só você ó ó tá vendo ela não tem como saber qual que é a posição dela então você alinha direitinho e só empurrar vamos ver ó essa borrachinha você vê ela tá na posição dela correta tá cumprindo aí a função dela que é manter sob pressão as travinhas o problema é que ela impede que as que as travinhas voltem então na hora de você colocar você tá fazendo força aqui ó com uma mão só você não consegue bem diferente do carro o carro você consegue colocar numa manha essa aqui então aqui tem uma certa pressão então você vai ter que usar as duas mãos apoiar bem e fazer força mesmo que ela entra sob pressão então com uma mão só por mais que tá com vaselino e tudo mais você não consegue fazer beleza dicasinha de ouro aí pra você não passar seu final de semana chorando aí vamos lá só um minutinho você vai começar colocando pela entrada pela saída da bomba pra dizer a verdade a entrada do filtro pela saída da bomba só seguir a seta você vai perceber que ela vai ficar na mesma posição que a gente tirou o que você vai fazer aqui vamos dizer que por alguma questão de fabricação aí solte um solte qualquer tipo de de cisco qualquer coisa assim na hora que você ligar pela primeira vez isso aí já era você vai cair na tubulação principal aí do bico injetor e vai parar lá no bico você pode ter um travamento de bico ou um bico funcionando irregular por conta disso então uma uma dica aí pra você eliminar esse problema aí é gastar um pouquinho de gasolina gira o gira o contato algumas vezes a bomba de gasolina vai injetar combustível e aí você já garantiu que o que tinha de qualquer resíduo aí vai sair beleza olha lá mais uma vez olha lá se tinha algum cisquinho não vai ser não vai ser pro bico que ele foi foi pra garrafinha ali ó beleza o que a gente faz com essa gasolina aqui é voltar pro tanque tá ouro tá mais caro que leite beleza aí ó colocadinho borracha na posição correta parte de baixo também seta pro sentido de fluxo do combustível certinho só encaixar aqui na posição dele ok antes disso o que você vai fazer dá uma conferidinha aí pra ver se não tá vazando combustível dá pra dar liga-chave algumas vezes aqui ó até ele pressurizar o sistema beleza vamos testar aqui e a gente já volta com ele no lugar beleza ó contentei minha crise de toque já deixei nessa posição que eu gostaria vamos lá ó faz umas 4 5 vezes tá pressuriza mesmo essa fase aqui ó a pressão que gera ali é muito maior do que a pressão de funcionamento ok tudo dentro do previsto nada de vazamento muito difícil vazar principalmente quando você passa vaselina que o ringue se encaixa perfeitamente legal vamos colocar o banco e definir essa etapa aí na hora de montar toma cuidado ter certeza que as borrachinhas aqui ó que as bochinhas entraram dentro do do tubinho de rosca aqui do do quadro beleza vamos colocar pronto tá aí colocado no lugar aperto moderado beleza não precisa de torquímetro nada sentiu que o parafuso faz uma forcinha um pouquinho a mais sentiu que o parafuso travou não gira mais tá feito é isso aí ó Honda Bis aí troca do filtro de combustível Honda Bis Flex beleza você seguindo as recomendações aí com cautela com paciência aí e prestando bem atenção como é que se solta a travinha como é que ela funciona tudo direitinho tranquilo hein faz na garagem da tua casa de boa beleza mais um vídeo aí sobre a sequência aí da revisãozinha dela aí de 19 mil quilômetros dúvidas aí na medida do possível a gente vai respondendo uma boa sorte um abraço